Let's go! Vamos ver, vamos ver. Caraca, eu já vou comprar, peraí. Dá pra comprar por aqui? Ah, depois eu pego, depois eu compro. Depois eu compro. Sem desespero. Eu não quero sair daqui. Olha que cor bonita. Eu vou... peraí. Ah, beleza. Eu vou colocar uma padronagem no boneco. Só pra vocês verem caso tem alguma coisinha aí, tá? Porque tem vezes que fica zoado, não mostra direito. As bufunfas, nomezinho, lenda da cidade perdida. Emojizinho de pesca. Olha. Chapéu de capitão. Podia ter do PM ratão. Comemoração, que agora dá pra ver. Peixe fora da água. Peixe fora da água. Caraca. Da hora demais. Beleza. Aí tem açainha. Essa padronagem, meio bizarra. Bannerzão. Bufunfinha. Olha o saiote. Legal, hein? Olha. Sik, cara. Sik. O vikingzão. Olha as costas dele. Padronagem. Nomezão. Fal... Como é que é? Fal gaivota. Nice. Rostinho. 400... 400 escuros. Corzinha aí. Bannerzão. É um... Guarda gaivota. Capitão, falga e vota. Parte de baixo e de cima aí. Mococão, velho. Olha aí. Parece que ele tá rindo. Cracas. Credo. Nadadinha. Parece do Bob Esponja o bagulho. Deveria ser Olha a Onda, sei lá, algo do tipo. Não sei. Aí, olha. Legal esse aqui também. Calda de tubarão. Ah, tá. Pô, nem dá pra ver de frente. É uma calda, né? Também. Levantar âncora, o nome. Kuros. Almirantado. Já até fui almirante. Aí, mais uma cor. Bufunfa. Padronagem. Levantar âncora. Saiote de almirante. Ah, bonita essa roupa também. É a roupa da capa, né? Banner. Mais Kuro. Bufunfa. Comemoração. Caraca. Seriguadinho azul, velho. Mordeu a bunda do boneco. É... Ah, perna de pau. Aí, caraca. Mochila. Bonitinha. Acho que essa mochila eles postaram, né? Não foi aquela que eles postaram? Mais Bufunfa. Banner. Nomezinho. Fator Ultraman. Ah, seque. O que mais? Parte de baixo. Essa roupa também é bonita, hein? Essa roupa é bonita também do Ultraman. Eu gostei. Padronagem. Outro rostinho. Chicletudo. Ah, chiclet... Chicletudo. Aí, cor. Grande Fisgada. Eita, Pepe. Bufunfa. Bannerzão. Parte de baixo. Tutuba. Esse aí tem cara de triste. Mais padronagens. À mercê do... Do quê? Do Kraken. O boneco sumiu? Caraca. Aí... Ué, outro negócio desse. Abacaxi. Pochete de banana. Dister um arém. Banner. Rostinho. Cor peixe... Peixe bolha. Banner. Banner não, é nome. Bela bolha. Bufunfa. Baiacu. Banner. Peixe bolha. E agora skin. Esse aqui tem cara de louco também. Parece que ele tá puxando um cabo. Nem parece que ele tá remando. Padronagem peixe palhaço. Peixe palhaço é o Nemo. Tem skin do Nemo, não? Garras. Agarrantes. Bufunfa. Irresistível. Passe é imenso. Ainda nem cheguei na parte zoada dele. Boca Negra. Tá, Pepe. Olha o tamanho. Esse bicho tem no Nemo também, não tem? O Banner. Padronagem. Caraca. O Gary, mano! Ah, que bonitinho, velho! Que bonitinho! Caraca. Tem um Garyzinho na cabeça. Tá sentindo agora? Ui, foi estranho isso aí. Bannerzão. Outra comemoração. Olha a balada, hein? Canta animais. Eu vou colocar esse. Quando eu liberar, eu vou colocar esse, velho. Canta animais. Canta animais. Ó, já chegou, hein? Caraca, chegou, chegou. O homem aí, ó. Caraca, o dente fica no olho. Não dá pra ver nada o boneco. Aí, um monte de fragmentos. Um monte, um monte, um monte, um monte. Um monte mesmo. Então, temos a... É o Recolor. É o Recolor, né? É o que tem cara de choro. O Recolor dele. Depois... É... Isso aqui é tudo grátis, né? O passe extra. Aí, tem esse aqui. Esse Recolor? Já não lembro. Já não lembro. Aí, passando mais... Finaliza com essa aqui. Aí. Beleza? Então é nóis. Vou salvar.